Então, valeu. Show, show. Valeu. Meu Deus, quem que é? Regino. Regino? É Regino. Eu achei que era o Lucas Lucco. Ele é o Lucas Lucco, mas bem errado. Eu vou pedir pra você ir embora, querido, porque a gente tá passando um problema de fórum familiar aqui. E não tá dando pra gente resolver a nossa relação agora. Por mais que você sofra, eu espero que você entenda essa separação. Sabe, meu Deus do céu, que difícil que é, meu Deus. Depois a gente se fala. Nossa, deve estar só aqui dentro, que ele saiu sem federação. Alelu, família! Alelu. Gente, o que que vai estar tendo pro almoço, hein? Porque daqui a pouquinho eu vou estar começando a ficar com um pouco de fome. Mas antes a gente vai estar indo lá dentro porque a gente vai estar tomando um banho. Né? Eu e o Cheilo, que trabalha comigo. Vai estar tomando banho e o meu chinelo vai estar voando na tua cara. É mesmo? O Mike tá chatinho pra caraca. Deixa que ele ator pra trabalhar nessa empresa aí que vende shake que ele fica falando assim. Gente, eu não vou estar conseguindo parar. Vai estar sendo mais forte do que eu, meu Deus do céu. Eu vou estar indo até aí te dando uma porrada. Não, para, amor. Tchau, Cheilo, tchau. Não quero homem aqui dentro da minha casa, tá bom? Vai lá com Deus, vai. Não, o Cheilo não. Não vira as costas quando eu estiver falando contigo, não, garoto. Você não pode estar indo embora, Cheilo! Para de palhaçada, garoto. Tem uma bunda de tomate, porra. Uma bundona grande. Poxa de tomate. Gente, quem é essa garota aqui? Gente, a Douglas. Estava lá no meu quarto e esqueci dele. Por um acaso, o Douglas só dormiu ou comeu também? Ih, mãe, relaxa que esse aí não comeu nada. Tem cara de passiva. Tem mesmo. Olha aqui. Tchau, querido. Obrigada. Tchau, querido. Vai com Deus. Tá bom, Douglas, vai com Deus. Depois eu te mando embora. Vou tentar fazer as coisas e a hemorroida não deixa. Eu, hein? Quem que é? Posso saber? Janaíno. Oi, tudo bom, Janaíno? Tudo bom, filho? Como é que você tá? Já lavou a louça? Já comeu o que tinha pra comer? Mãe... Pode ir embora. Vem, querido. Eu vou levar você até a porta. Pode ir embora. A porta agora é todo um homem. Todo dia é um homem diferente? Ah, porra. Toma, Leite. Tchau, querido. Não fica chateado. Beijo. Arrasando a minha libido. Gente, o Maristelo! Esqueci ele no close-up. O que o Maristelo tá fazendo aqui? Tudo bom, Maristelo? Tudo bom? Fala com a família, tá? Tu não me olha de cima e embaixo, não, hein, garoto? Mãe, hein? Vai falar alto com o menino? Fala que eu não conheço ele como porra nenhuma. Pode ir pra fora da minha casa. Dá oi pra minha mãe. Credo! É muito mais resta, garoto. Desculpa, meu querido. Não liga a minha mãe. É, vai querer cantar de gola aqui dentro. Depois eu te procuro. Razão da minha libido. O que é isso? Hallelujah! Família! Meu crush, Anito. Oi, Anito! Oi, Anito! Oi, com ela, beleza? Oi, tudo bom, Anito? Ontem tava aí o Ludmilo. Mãe! Tudo bom? Bem magro. Magrinho, né? Magrinho. Mas ele chegou aqui fortinho. Mas aí passou a noite toda rebolando bem na minha... Querido, obrigado. Tchau, querido. Isso é incrível mesmo. Incrível. Beija! Beija! Para mais. Ele queria, viu? Ele queria dar a vitória. Ele é tão fofo. Ih, ficou dando vários beijos. Viu? Que graça. Ainda bem que ele foi. Eu tô com outro date mar agora. Não sei. Mas tem umas tetarindas. Tem umas tetarindas. Parece uma bandeja que tu põe um copo, a rava fica ali, ó. Ai, meu Deus! Esqueci, dei um perdido. E você, desculpa, querido. Te esqueci no cinema. Gente, Emanuello. Oi, Emanuello. Tá, meu crush. Não, não fica preocupado, porque... A culpa foi da minha irmã que pegou meus impressos e... Culpa de ninguém. Tá? O filme não tá perdido, porque agora... A minha filha foi lá pra cima no quarto. Elas vão fazer um filme ao vivo. A gente vai ter a oportunidade de ver Sabrina e Fernanda na luta sem espada. Corre pro... O poeirista que a gente criou, né? Coisa fofa. Quem é? Meu crush? Mônico. Ah, é, Mônico. Pode ir embora atrás do Cebolinho. Vai, Camilhão, tá? Que clichê, mãe. Pode sair, vai. Querido, obrigado. Tive que escalar essa noite. Nossa, é grande. Pode entrar. Você faz um favor pra mim? Você vai montando as coisas ali na laje pra mim? Faz esse favor. Obrigada. Tá, tá? Depois eu te levo. Gente, ele tá pirando em mim. Oi. Luísa. E namoradinho. Tudo bom, filho? Dá oi pra mãe. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom? Dormiu aqui hoje. Dormiu mesmo? Mas só dormiu ou comeu? É... Não, a gente vai falar quem é. Michael. Ma... Quem que é esse? Vanessu. Ah, é o Vanessu da Mata. Eu também sou da Mata, que eu sou de Oxóssi. Tá bom? Tudo bom? Minha mãe é essa. Eu sou a mãe dele. Pode sair. Tá bom? Já comeu o que tinha pra comer, pode ir embora. Pode ir embora. Ele não entende o que eu tô falando? Amor, melhor você ir embora. Depois a gente conversa. É mímica pra você? Vai. É, Vanessu. Vanessu. Da Mata. Eu sei. Sai. Sai. Vai, vai, vai. Sai, porra. É o ano demorado? Ah, vai, Will Smith. Vai, pode ir. Pode ir. A porta da rua é a cervejinha da... Não, pode falar porque é figuração. Quem que é esse? Foi bem louco. Oi? Quem que é esse? Carolina. Ah, tudo bom? Carolina Ferraz. Foi ferro a noite toda, né? Desculpa, mamãe. Não gosta que eu fique trazendo meus... Vai. Todo dia um homem diferente, porra. Mas eu te mando uma mensagem, tá, amor? Espera, mente. Tchau. Razão da minha libido. Ai, falo pra todo mundo esse. Ai, já tá lugar comum. Pedir a minha mão em casa mesmo. Ai, que legal. Meu Deus. Meu Deus. Não. É esse que é o coração. Gente, é o Solanjo. Esqueci. Esqueci ele no meu quarto. Tudo bom, querido? Seu peguete? Tudo bom? Como é que vai, filho? Como é que você tá? Tudo bom? Vem, eu vou te levar no beco. Ô, filho, olha aqui. Esse negócio do cavanhá que não machuca no oral. É. Ai, que horror. Nossa, não é ovelha não. É o velho. Eu não vou admitir, não é velho não. Então, é experiência avantajada. Entendeu? Isauro. Tá pegando coroa? Meu Deus, o nome dele é... Escravo Isauro. E aí, tá dando chibatada? Mãe. Eu tô no tronco. Mãe. Ai, eu tô fio. Mas ele é frente. Vem cá, vem cá, vem cá. Policência, Isauro, sim. E aí, olha só, tá levantando também? Porque se tiver, fala pra dar um papo com o Moacir, né? Mãe, sou eu que levantou? Ah, ô, senhor? O senhor me ouve? Me ouve. Ô, Noé. Vai procurar outra espécie pra tua arca em outro lugar, que aqui já tá cheio de viado, bro. A tua sorte é que o sapatão não entra na arca, hein? Vambora, senhor, por favor. Onde ela tá levando meu homem? Não, me incomodou, ele me incomodou. A razão da minha libida me devolve ele. Obrigadão, hein? Obrigadão, me incomodou. Bom, gente, ficava nessa vontade. Mas quem que é esse que não tava aqui? É Jaquelino. Jaquelino Kennedy. Tudo bom? Como é que você tá? Fica à vontade, viu? Mamãe tá dizendo... Senta aí, querido. Senta aí, senta aí, querido. Não encoste em mim, aí, brother. Deixa ele sentar na raia, mãe. Deixa ele sentar na raia, mãe. Aí não pode. Você vai sentar de costas, tu não sai se tem um programa de TV, mas vai botar o que é a nuca pro Brasil, porra. É ignorante, sinceramente. Falar assim, tudo assim, mãe. Vai, vai. Vai, vai. Não, não, ele... Não, eu achei errado, sabe? Desculpa, viu, Jaqui? Não, ele é forte, mas não tem inteligência. Minha mãe é assim, ela não respeita ninguém. Tchau. Uma palhaçada da bicha panqueca da porra. Meu geruso, eu esqueci completamente de você, amor. Mãe, meu crush. Geruso. Meu Deus, não quer colocar o espeto na grelha da tia? Não, tô brincando. Eu tô aqui, mãe. Ai, desculpa. Ai, possessiva. Você é bi? Olha, que legal. Vai com Deus, tá? É, mas não em atividade, tá? Tá bom. Amor, depois eu te passo uma mensagem, tá? Tchau, geruso. Eu vou atrás de tu até no inferno. Tchau, geruso. Relaxa, relaxa, que notícia ruim. Uber sobe até a comunidade, tá? Ih, mãe, falar em Uber, ele já chegou. Tá aqui. Opa. Palito. Cara alto. Caramba. Tudo bom, querido? Tudo bom? Pode ir embora que eu tô dando tiro, tá? Ai, querido. Vai, vai, vai. Passa, passa, passa. É por aqui, amor. Vai. Que louco. Tô abandonando. Razão da minha libido. Ai, meu Deus. Que louco. Cabralto. Meu crush. Esqueci você lá dentro do quarto. Desculpa. Letício. Opa, Letício. Sabatello. Parece meu pai, mas é minha mãe, tá? Onde é que tu vai? Eu tô indo lá acertar essas coisas com a Sueli, aquela vaca. Nossa, mãe tá... Tá bem enganadinha que não tem homem atrás de coisíssima nenhuma. Mas é isso? Não, o pior que tem é meu crush. Quem que é esse? Esse é Gabrielo, cravo e canelo. Tudo bem, Gabrielo? Quer ver um número de dança típica? Quero. Tá, é assim. E é sete, e é oito, e é nove, e é foi. Que que é isso, mãe? Que que é isso, mãe? Cavou a palhaçada? Caraca. Cavou essa palhaçada? A minha mãe, ela nunca incentiva, sabe? Eu vou incentivar ela pegar esse guarda-chuva e enfiar no teu óleo. Vai? Mãe, deixa ele. Vai embora daqui, ó. Vai embora daqui, ó. Ah, para que ela faça isso. Desculpe, bicho. Ah, bicho, bicho. Beijo, meu lindo. Cara, já parei. Para de chorar, senão você vai assustar a bicha, hein? Chamou a mãe? Jéssico. Passou a noite aqui. Tudo bom, Jéssico? Como é que você tá? Deixa eu falar contigo, filho. Aqui tal, beijinho. Tudo bem? Graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse negócio do aparelho atrapalha pra oral? Quem é isso, mãe? Não precisa explicar. Da mamãe tem cada curiosidade, querido. Depois eu te procuro. Manda um inbox, tá? Tchau, tchau. Arrasando a minha libido. É todo dia homem, né, Maicon? Todo dia um diferente. Todo dia não, querida. De cinco em cinco dias, no máximo. Comigo, a fila não anda. Faz spinning. Mãe. Oi, pai. Fátimo. Mentira que é o Fátimo. Encontro com o Fátimo. Tudo bom, querido? Ele tava passando ferro em mim. Ah, é? E o ferro tá quente? Quentinho. Tchau, vai com Deus. Depois tu passa o ferro, tá bom? Tchau, amor. Tchau. Depois eu te mando... Ah, ele é tão lindo. Fazendo o coraçãozinho. Vou levar ele na porta. Brite, leva ele até a porta. Leva até a porta que o coraçãozinho ainda tinha. A gente manda um zap, tá? Saudade do que a gente ainda não viveu, Delícia. Ai, tudo bem? Não, eu vim com agora transporte sustentável pra evitar coisas com combustível. Faz muito bem, muito bem. Mãe, Alexio, meu ex-namorado. Ah, tá terminando. Acabamos de terminar, mas não tá aceitando. Ah, Alexio, autoestima, vai. É, por favor, querido, segue o caminho da luz, tá? Eu espero que você... Não fica putinho! Eu espero que você encare isso com maturidade. Ai, deixa grude. Deixa grude ou ó, cara. Eu... O que é isso? Gente! Ué! 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 Meu Deus! Mas é a cara do moci jovem. Meu Deus! Esqueci o gatinho na banheira. Gato! Ai, meu Deus! Desculpa, mãe. Loreno. Loreno? Olha, tu me lembra muito, mocica. Gente, eu tô completamente... Ih, gente! Achei que você tivesse ido embora cedo. Eu posso saber quem é? Meu namorado, Matheus. Versículo 7. Tudo bom? Magênia! Meu, vai com Deus, tá? Eu achei que você tivesse ido cedo. Olha só, a noite eu vou passar lá na tua casa de novo, véi, tá? Tá bom. Tchau! Razão da minha libido! Tá bom. Passei a noite com o versículo na mão. Olha...